Cansado de lag? Quer jogar como eu? Puse Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de tibia, rei dos coins. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar, trazendo pra vocês mais um vídeo de tibia. Vamos lá. Hoje eu vou vender mais algumas pedrinhas preciosas. Vamos ver no que dá aqui, a quantidade que eu vou conseguir de grana. Eu acredito que eu não tenha a quantidade que eu tinha da última vez, mas eu tenho bastante. Cheguei aqui em Venorm mesmo, mesmo no local que a gente vendeu da última vez. All right, trade. Vou diminuir aqui um pouco. Tem uma, algumas, ah não, aqui é pra comprar. Tem algumas Blackbeard aqui. Vamos lá. 400k Eu tinha 300k no DB, então deu 900. Então vamos lá, vai bater 2k. Vai dar uma graninha boa, achei que não ia dar tanta grana, mas parece que vai dar bastante grana. Deu quase 4kk, menos 300k. A última vez a gente vendeu deu 9k. É, já tá indo pro 6kk aqui, então acho que vai chegar perto. 6k. 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 Eu acho que vai ficar por aqui mesmo, não vai passar muito mais que são. As outras que são. As outras aqui é uma solta. Então aí, deu 8kk e 90k. Deu bem menos do que da última vez, mas deu uma quantidade legal. Vamos depositar aqui. Olha lá, foi 7kk e 800k. Que deu de pedrinhas. Deu de pedrinhas. Deu de pedrinhas. Essas Orchide Peose que não vende. Não sei como eu falo o nome dessa porra. Nem esse, esse estalo também não vende não. Então galera, deu 7kk e 800k. Da última vez a gente tinha conseguido mais ou menos 9kk. E dessa vez deu 8kk. Então tá de boa. Deu uma graninha legal. Então é isso aí galera, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Valeu e até a próxima. Cansado de lag? Quer jogar como eu? Use Tibia Tunnel. O melhor preço em produtos de Tibia. Rei dos Coins.